Música Bom, são projetos, tanto da escola pública como da escola privada, né? Nós encontramos, assim, uma ênfase muito grande em projetos interdisciplinares, onde a arte fica a serviço das áreas de conhecimento mais importantes, ou que são consideradas mais importantes do currículo, como língua portuguesa, matemática. Então, a arte entra, assim, como um dos componentes curriculares, mas ela não é trabalhada em profundidade. Então, esses projetos, eles não têm uma adequação para o ensino de arte. Então, outro fato também é a arte ser trabalhada também com os temas transversais. Então, a questão do meio ambiente, a questão da preservação da natureza, da água, fica mais relevante do que os próprios conteúdos de arte. Então, as atividades entram muito paralelamente a um projeto, né? E os conteúdos de arte não são específicos, né? Da área de conhecimento. Por outro lado, nós também encontramos projetos que trabalharam com muita propriedade os conteúdos referentes à própria área de artes, né? Fazendo relações entre o fazer criativo do aluno na sala de aula, com aquilo que é produção sócio-histórica da arte, né? Das artes visuais, da música, não é? E da dança, do teatro, né? Cada um no seu recorte de linguagem, estabelecendo relações entre aquilo que se faz em sala de aula e aquilo que é produzido no mundo da arte em todos os tempos e lugares. Então, esses projetos, para nós, foram os que tiveram maior adequação. O foco da observação, do desenvolvimento dos projetos, foi a aprendizagem, né? Então, se os alunos realmente aprenderam os conteúdos da área de conhecimento, né? E o desenvolvimento do projeto também. Se os alunos tiveram autoria, se os alunos puderam criar em arte, se eles puderam conhecer a arte, se eles trabalharam no sentido de expandir o gosto por seguir aprendendo a arte ao longo da vida e não só na escola, se eles relacionaram aquilo que é aprendido na escola com aquilo que está no mundo das artes, aquilo que está no cotidiano e aquilo que também foi produzido na história. Uma sugestão é que o professor conheça, né? A linguagem com a qual ele trabalha, que ele tenha uma formação também, ele não precisa ser um artista, mas é importante que ele tenha práticas de criação na linguagem na qual ele vai propor essas práticas de criação, que ele procure, mesmo que ele estude durante o desenvolvimento do projeto, expandir a formação cultural dos seus alunos em arte, que ele incentive uma relação autoral com o percurso de criação de cada um dos estudantes e também que eles saibam tanto fazer arte como que eles possam pensar sobre arte, falando, escrevendo, registrando, documentando, pesquisando, que eles tenham essa postura investigativa e que eles documentem o processo de criação para que o aluno possa ter um portfólio seu, né? De referência de como ele transforma esse seu fazer na escola. Legenda Adriana Zanotto